Eu espero a todo instante ver o teu sorriso Me desespero quando você não está comigo Não dá mais pra ficar, nenhum minuto sem o teu carinho Preciso te encontrar, para sentir que não estou sozinho Onde você está? Por que não telefona, me dê um sinal? Ao menos um recado na caixa postal Eu não me acostumei a ficar sem você Onde você está? Por que não aparece pra dizer um oi? Faz cinco minutos que você se foi É tempo demais pra eu ficar sozinho Eu espero a todo instante ver o teu sorriso Me desespero quando você não está comigo Não dá mais pra ficar, nenhum minuto sem o teu carinho Preciso te encontrar, para sentir que não estou sozinho Onde você está? Por que não telefona, me dê um sinal? Ao menos um recado na caixa postal Eu não me acostumei a ficar sem você Onde você está? Por que não telefona, me dê um sinal? Ao menos um recado na caixa postal Eu não me acostumei a ficar sem você Onde você está? Onde você está? Por que não aparece pra dizer um oi? Faz cinco minutos que você se foi É tempo demais pra eu ficar sozinho Eu não me acostumei a ficar sem você 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 Obrigado.